Música Aí ele mudou pra Gelin, ó. Eu tenho que ficar no healer. Vai cacando o roupa dele. Atira. Perfeito. Música Ó, faverão. Tirei o faverão ou não pô, né? Não pô, né? Música 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 Tá batendo só. Boa, 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 boa. Ai, trocou o Tarket, essa bosta. Ele tá semana, ele tá semana. Boa. Só corre, se você tiver bota com a corretora. Boa, boa. Dá um bump aí se tiver. Não tem, não tem, não tem. Mas morreu, mano. Isso, velho. Agora ele tá sem o peito, ele tá sem o peito. Boa! Vamos lá. Jogou muito, velho. Jogou muito. Você deu um W na minha ali. Sai de combate não, velho. Vai pra ele, bate no Hila aí. Só vai ter um DPS, velho. Vai ter um DPS. Cancelei, cancelei, ué, do DPS. Eu troco aqui, eu troco aqui. Morreu. Vai ter um DPS. Vai ter um DPS. Vai ter um DPS. Não, não tem nada para isso. Vai ter um DPS. Vai ter um DPS. Me mataram já Não sei como sobreviver esse aqui não Também não